Gente, aqui o bolo como ficou, ficou muito gostoso Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva porque tem mais uns 100 inscritos Se inscreva, a meta de like é 10 ou mais Então, bora provar o bolo como está Eu vou dar um pedaço a minha mãe, porque ela não provou ainda, sabe? Pode apesar Tá bom, né? Delícia Ainda está mais bom que o chocolate Então, gente, o bolo ficou assim, porque a luz não está muito boa não, hein? Mas está o ovo do chocolate, do jeito que ele pediu E está uma delícia Hum, está muito bom Tchau